A Lian solo de dano, mano. Lian? Acho que até a Kessie também não é boa pra escondir. A Kessie é melhor dependendo. Tipo, se você consertar mais o combo. Mas o... A Lian aqui? É. Meu jogo bugou. Não, nem brinca. Porque eu apertei pra abrir o negócio de... E ver o baralho e deu merda. Nem brinca, nem brinca. Eu juro pra vocês. Realmente demora. Você vai demorar um pouquinho. Nossa, me perdoe, hein, cara. Fudeu. Levantei. Sai da tela, amor. Não dá pra solar essa porra, não deu dano. Deu burst. Eu matei e tu não matou. Deixei algo de vida sem o burst. Eu tava sem L1. Nossa, o Beric morre, mano. Nossa, saiu. Nossa, que maravilha. Compre a demo, compre a demo. Já comprei. Nossa, eu falei o Beric morre, mano. Por que não, né? Vou roubar minha kill. Tô rebelado, velho. Onde é que tá essa bodega? Mata-me, 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 mata-me alguém. Bave alguém, gente. Cadê eu posta a bodega? Ah, fui. Tá, tem alguém. Pô, tô resolvendo que tem duas pessoas. Mata. Colocou no jogo, volta. Gira na direita. Gira na direita. Ai. Levantei. Levantei vivo. Mano. Eu pinei, velho. Quando você levantou. Tá pinando muito tiro, cara. Eu tô, velho. Tô falando ali, é vesgo aqui, velho. Usa só R1, hein. Eu levo, eu levo. Já que o BK que é o... BK não, né? Usa só R1 que funciona. Tô usando o L2 também. L2 ajuda. Também. Mas R1 ajuda mais. A mão escuta aí. Vai me puxar. É, é oficial. Eu não consigo quebrar nem o escudo do Makua. Mais uma do Makua e do Makua. Cadê a VIVA? Vou botar nela. Sai fora, mano. Mãe dono aqui. Achei a VIVA. Ela já tá de ult? Ah. Acertei o Torvod. Ela tomou 300 com a do X. Ela só pegou ult? Toma assim. Puxar aqui. Ué, X, tem que abrir espaço pra não é dire... Ah, deixa que eu vou, deixa que eu vou, vai. Ninguém vai matar. Mano, né? Tem escudo infinito nessa bota. É. Eu morri dois. Eu me demou dois já. Ai, morri. Tomei ult, velho. Eu tava longe, mano. Eu não fico. Eu não fico. Eu abri espaço, mano. Chega dando um brada, um empurrão e é isso. É que a VIVA não tá me dando muito, muito dano. É, em todo mundo, no caso, né? Ok, mais um. Maeve atrás. Caraca, esse escudo tá parecendo um show de rock, mano. Eita, pô, onde você jogou ult? Meu Deus, meu. Eu nem vi daquele jogo ult. Também não vi, não. Eu vi. Leva até a VIVA, leva até a VIVA. Eu tava em cima, né? Minus um. VIVA tá morta. Nice. Que, mãe? Fudeu! Quem tá aqui? O Torval já direita. Nossa, que ulti horrível. É o Torval já, o Torval já é horrível. Caralho, que filha da puta. Eu fui soldado por um Torval. Ai, fui resiliente. Eu morro pro Macon. Não, eu não entro nem ferrando. Sai da minha frente, filha da puta! Denis entrou, Denis pegou. Batei a VIVA. Ai, que jantar. Matei. Meu Deus, não adiantou eu chegar lá. Batei a VIVA. Não vai, Andrei. Me carrega aí. Eu devia muito ter perigoso, gavéi. Não deu. Ah, perdeu logo a outra. Vamos, Lilian. É, Lilian. Foi isso, hein, fera? Lilian. Ele tentou fazer que nem ia naquela hora. Não deu certo. Os caras tão usando resi já, né? Que parece que durou menos. Só o Macon. Eu usei exatamente dele. Ah, me ergueu. Boa, mano. Me salvou do Macon. Nossa, ele não vai embora. Na direita, na direita, na direita comigo. O cara me salvou do Macon, mano. Tem dois direitos. Tem dois direitos, mano. Maybe a VIVA ali. Peguei, peguei a VIVA. Poxa, que pariu. Joguei o Macon pra longe. Meu Deus, olha esse Macon. Deixa eu finalizar. Deixa eu pegar um pouquinho um ponto pra eu pegar a moral aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu pego. Você tá do que mesmo? VIVA, então eu vou jogar na esquerda. Se quiser cura, volta um pouquinho, tá? Volta um pouquinho aqui, ó. Vinha. Aí. Maybe passou. Passou não. Levantei. Nossa, eu matei no Alombrado. Vou pegar o ult de novo pra matar a VIVA. Que agonia que meu tiro não chega na VIVA. Hum, se pega a VIVA era GG. Tem o Macon nas costas. Macon nas costas, real. Tem mesmo? Deixa eu reparei. Tem, ó. Tá atrás de mim aqui, ó. Tá comigo aqui, pessoal? Esconde, esconde, esconde. Ajuda aqui. Ele tá com o escudo, mano. Ele fodeu. Eu trouxe um monte de galera pra cá. Cadê ele? Correu já. Nice. Nossa, a VIVA. Olha o dono que a VIVA deu na Edge. A Edge só botou a cara um segundo. O bom de ser Turbot... Mãe, eu tô em partida. É, tá em partida. Comigo ainda. Avisa ela. Com o Andrei. Andrei cram. Sai fora, mano. A VIVA derrotou meu escudo rapidão. Tô esperando. Ela não tá. Tá onde vir, VIVA. VIVA. Eu não vou voltar enquanto essa VIVA não tá. Ela tá vivendo muito mal. Nossa, ult. Tô nem fez. Tá vendo o ponto, tá vendo o ponto. Tem uma cor parada no ponto aqui, guys. Aê. Eu vou colocar a hero. Porra, ninguém vai ajudar. Tomei o out aqui, vejo. Doeu, hein. Oi. Dá pra ganhar agora, hein. Tá. Agora eu aprendi o que eu tenho que fazer. Turbot, quer dizer, Genus 1. Ah, eu sei. Sempre funciona o Genus levantar. Ele não vai comprar o Resiliência. Só uma cor. E o melhor de tudo, né, mano. Ele não tá fazendo caud. Nem ele, nem Turbot. Só a VIVA tá fazendo caud. Só a VIVA e a MIVA. VIVA e a MIVA. Na verdade, eu não sou cura, tá? A cura não é nada. A cura é que nem um papelzinho. É um selinho só. É, é um selinho. É tipo namorar com selinho. Isso aí. Sem beijudinho. Sem medo. Eu tenho o ult aqui, mano. Dá pra brincar. Ô, louco, mano. Olha o dano. Eu quero tá na VIVA. Alguém passou a direita. Tô sem 10. É. Inquerda. Levantei a Mave. Só não tô vendo mais ela. Nossa, salvei, Rashi. Valeu. Mandei uma ult. Opa, cadê ela? Eu que não vou tomar essa cor. Cadê, cadê que eu vou estar nela? Ela me viu primeiro. Ela me viu primeiro. Bota só o escudo aí, guys. Morreu, morreu. Boa. Fechar o meio, fechar o meio. Direito, direito, direito. Vem, vem, vem. Carai, mano. Tá carente, o maluco. Cheira do meio, cheira do meio. Já era, mano. Nossa, você fez bem? Vocês podem jogar uma que eu vou jantar. Eu também tenho que jantar. E eu vou dormir. E eu vou dormir. Mano, tô merendando aqui. Então. Vou salvar essa gameplay aqui, né, mano. Que não é todo dia que joga com Rashi, né? Não é todo dia que joga cinco pessoas com pet. É, exatamente. Vixi. Ó, eu falei. Higiene de levantar funciona. Ó o flanco dele. Eu jogo nada. Higiene de levantar funciona. Confia. Tô falando lá. O Beric foi sempre... É sempre vai ser top damage do time. Cara, essa vive, mano. Só deu dano, mas matou ninguém. Ninguém.